Oi, oi, eu sou a Adriana do Redetora de Merda e hoje eu vou trazer uma lista um pouquinho específica que vocês sabem que eu gosto de um negócio mais específico que é com livros que abordam o confinamento de pessoas em hospitais psiquiátricos Psicologia, psiquiatria, o cérebro de uma forma geral é um assunto que me interessa muito tanto na ficção quanto na realidade Não faltam histórias que se passam em hospitais psiquiátricos na literatura e no cinema também As dicas aqui serão de livros, sendo três deles de não-ficção e a maioria tem adaptação ou seja, tem dica em dobro Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like no vídeo que isso me ajuda muito no YouTube de verdade, eu peço essa força Se inscreve no canal se não for inscrito e pode me acompanhar nas redes sociais que é arroba de chique em qualquer uma delas E eu tenho um clube, o Clube dos Caóticos, desse nome maravilhoso que tem um servidor público no Discord, é só entrar e também tem a plataforma fechada no Catarse, para quem tem interesse em apoiar o meu trabalho Por lá eu consigo oferecer alguns tipos de recompensas, como brindes físicos tem sorteios mensais, clube de leitura Confere aqui na descrição que eu deixo sempre todos os links E como sempre, eu sempre deixo todos os detalhes, nomes, títulos e links de compra na descrição além de uma marcação na minutagem para facilitar Começando então essa lista com um grande clássico da literatura brasileira que é O Alienista, publicado originalmente em 1882 O Alienista é uma novela curta e sagaz Foi uma das obras mais impactantes de Machado de Assis Um marco da sua voz questionadora e irônica e de sua visão tão certeira sobre questões inerentemente humanas Quem é louco? Qual é o limite entre a loucura e a sanidade? Até onde a ciência é capaz de desvendar a mente humana? Aí algumas perguntas centrais dessa obra que traz Simão Bacamarte que é um médico que passa a se interessar por psiquiatria inicia um estudo sobre loucura em Itaguaí onde funda a chamada Casa Verde que seria um hospício para tratar e estudar doenças mentais e com cobaias humanas para os seus experimentos E aí o que segue disso é uma história surpreendente e atual em seu debate sobre desvios de normalidade, loucura e razão É um grande ensaio sobre a loucura e a lucidez uma sátira política e comédia de costumes Só por curiosidade, essa edição aqui é da editora Antofágica que tem ilustrações de Portinari mas existem muitas outras O link aqui na descrição dá acesso a várias edições de O Alienista O Alienista foi adaptado para o cinema em 1970 e para uma minissérie de TV em 1993 Em 2008 a obra chegou às histórias em quadrinho e em 2014 ao teatro Próxima indicação é Um Estranho no Ninho escrito por Ken Kesey É um clássico da contracultura que retrata os psicodélicos dos anos 60 Esse romance é inspirado nas próprias experiências do Ken Kesey, do autor quando ele participou de algumas pesquisas com drogas psicoativas num centro psiquiátrico da Califórnia e é um livro que merecia uma republicação Sinceramente, está muito tempo esgotado Um Estranho no Ninho é bastante conhecido por sua adaptação cinematográfica de 75 que é um filmão, sim, incontestável e a história é a mesma Handel Patrick McMurphy que no filme é interpretado pelo Jack Nicholson é um preso que escapa de sua condenação fingindo-se de louco Ele é internado em um hospital psiquiátrico sob a tutela da chefona É como é conhecida a enfermeira Ratched que é uma mulher sádica que comanda os internos com suas rigorosas sessões de terapia e eletrochoque Aos poucos ele percebe que o tal hospício pode ser muito pior do que a prisão nesse novo universo cercado de pacientes inseguros, ansiosos e constantemente dopados Pessoas que buscaram refúgio da sociedade no hospício E aqui eu também faço uma pausa porque a gente constantemente ouve falar sobre hospício e não é um termo que hoje é muito utilizado a gente usa hospital psiquiátrico Acredito eu que seja por uma carga pejorativa hospício, manicômio Além do personagem McMurphy a gente tem um narrador aqui que é muito importante para a trama um homem indígena que é forçado a apagar sua identidade Também preciso dizer que é um texto que apresenta machismo capacitismo, preconceito em diversas formas em seus personagens o que é muito relativo para a época e principalmente por toda essa estrutura É uma leitura bem crua, bem impactante pensar nesses não encaixes da sociedade e suas imensas negligências com os que ficam alheios Além do filme, em 2020 teve uma série chamada Ratched que se não me engano está na Netflix eu ainda não assisti, que é focada nessa enfermeira nessa chefona e se passa anos antes ali dos eventos que acontecem em Um Estranho do Ninho Vamos entrar no bonde dos thrillers agora com A Paciente Silenciosa escrito pelo Alex Mikaelis que é assim, é uma história que você já fica até com dor de cabeça que você não acredita Logo, primeira página Após cometer o assassinato de seu marido uma mulher se recusa a falar qualquer coisa deixando muitas suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso O terapeuta responsável por ela fica obcecado Ele fica obcecadíssimo em descobrir o motivo da violência e também do silêncio Só ela sabe o que aconteceu Isso é um negócio que me deixa doida E só ele que pode fazê-la falar Thriller gostoso que fica na sua cabeça é uma leitura que flui muito facilmente Eu já fiz um vídeo, inclusive só sobre este livro Vou deixar o card aqui Suspense bom para esquecer a realidade Logitinho que a gente gosta Assim também como Ilha do Medo do Denis Lerraine Aqui vem outro livro que eu já falei mil vezes no canal porque eu não me canso Um grande favorito Gente, eu amo muito esse livro Vocês não têm ideia Sempre que você quiser ler um bom suspense Você fala hoje eu quero ler um bom suspense Leia Denis Lerraine Nos anos 1950 A fuga de uma assassina leva o detetive Ted Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento de um quarto trancado em um hospital psiquiátrico E aí os médicos os funcionários e enfermeiras da instituição eles não parecem que estão muito afim não estão muito dispostos ali a colaborar com essa investigação Lá uma rebelião se inicia e o agente terá que enfrentar seus próprios medos Esse aqui Gente, eu não coloco minha mão no fogo por nada Tá? Que vocês sabem que eu falo gosto é gosto cada um tem o seu Mas por esse daqui eu coloco Ele é excelente demais E tem uma adaptação tão excelente quanto que é dirigida pelo Martin Scorsese É um filme de 2010 que eu recomendo com a profundidade do meu ser Não, sério a gente vai ter que fazer uma leitura coletiva disso daqui Não vai dar Próxima indicação também é um thriller um terror aí O Paciente escrito por Jasper DeWitt Não sei como é que se pronuncia esse nome Topei com esse livro de graça no Prime Reading que é aquele serviço pra quem tem Amazon Prime e pensei Por que não? E se eu não estou enganada ele também está disponível no Kindle Unlimited Mas pra quem tem Amazon Prime já tá lá Na história tem o Parker que é um psiquiatra que compartilha relatos na internet contando suas experiências como médico residente em um sombrio manicômio Por quê? Porque lá ele vai topar com o John que é um paciente um paciente mais antigo do lugar considerado de grande risco ele está internado desde seus 6 anos de idade e não tem diagnóstico não há diagnóstico para sua enfermidade e o quadro parece piorar a cada dia quem tenta curar esse paciente se ferra basicamente é isso ou fica louco ou comete suicídio e eu já adianto aqui que eu vi que ele tem muitos elogios considerado thriller não sei do que assim não foi uma leitura que eu nossa amei pirei que livro é esse dei 3 estrelas pra ele que eu considero 3 estrelas um livro bom e funcionou super como um entretenimento um livro curtinho estava de graça um bom passatempo e agora as 3 últimas indicações são de livros de não ficção começando com 10 dias num hospício escrito por Nelly Bly e assim a agonia a palavra agonia é muito pouco pra definir o que a Nelly Bly deve ter sentido Nelly Bly é um pseudônimo inclusive o que ela deve ter sentido ao simular insanidade enganando médicos policiais e juízes pra ter acesso a 10 dias num hospício e relatar incompetências e abusos cometidos em manicômios além também de comentar sobre todo esse despreparo dos profissionais que selaram o destino de muitas mulheres como o dela mesma em 1887 a Nelly Bly tinha 23 anos de idade quando recebeu essa missão foi uma grande pioneira do jornalismo investigativo e o seu objetivo era entender e relatar as torturas e descasos que ocorriam entre médicos e enfermeiros e pacientes assim também como o processo de triagem das próximas internações essa edição aqui é da editora Fósforo que eu gostei muito tá excelente a tradução é da Ana Guadalupe mas existem outras também simplesmente não tem como falar sobre esse assunto sem falar de holocausto brasileiro que é uma consagrada reportagem da Daniela Arbex que denuncia um dos maiores genocídios do Brasil a morte de 60 mil pessoas dentro da maior instituição psiquiátrica do país que é o hospital Colônia de Barbacena fundado em 1903 na cidade de mesmo nome em Minas Gerais o Colônia de Barbacena era parte de um grupo de sete instituições psiquiátricas criadas na cidade e que teria dado ao município o apelido de cidade dos loucos e no fim ficou conhecido por oferecer um tratamento desumano aos pacientes pessoas foram maltratadas e mortas com o consentimento do estado médicos funcionários e sociedade horror e tristeza triste demais é um marco no jornalismo investigativo brasileiro essa aqui é uma edição da Intrínseca e tem um pós-fácil da Daniela Arbex que é muito muito bom e para fechar essa lista Garota Interrompida que é uma biografia é um relato pessoal da autora da Suzana Kaysen que depois de alguns eventos foi hospitalizada aos 18 anos de idade e nesse hospital psiquiátrico que ela vai ela conhece outras jovens com outros problemas outras angústias ou mesmo outros distúrbios mas que são facilmente taxadas como loucas e trancadas em lugares assim por se recusarem a não seguir padrões não seguirem esse fluxo ou aceitar a realidade como a grande maioria garotas que são marcadas pela sociedade que são excluídas que são consideradas insanas doentes e descartadas logo no início de suas vidas adultas são todas garotas interrompidas bastante conhecido pelo filme que inspirou em 99 acredito que você já tenha ouvido falar considerado um filme cult que tem a Iona Ryder tem a Elizabeth Moss e a Angelina Jolie no elenco esse é outro livro que eu gostaria que fosse republicado gostaria muito que fosse republicado porque é excelente e ele está esgotado há um tempo até a data desse vídeo é um pouco difícil encontrar até em sebo é raro em sebo fica mais caro mas enfim quem sabe né duas republicações que eu queria muito um estranho e um garoto interrompida e essas foram as indicações da lista me conta se você já leu algum desses livros se você pretende ler se você for ler ou assistir alguma das adaptações me marca nas redes sociais que eu quero acompanhar quero repostar a gente continua conversando nos comentários um beijo e até a próxima e até a próxima